A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul instaurou um procedimento preliminar de apuração sobre o caso da transexual que sofreu estupro coletivo em Campo Grande. Detalhes com a Isabelle Mello. Conforme o coordenador do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e Núcleo de Ações Institucionais e Estratégicas, o defensor público Matheus Augusto Sutana, o procedimento tem como objetivo obter informações, oitivas, certidões, laudos e relatórios destinados sobre o caso. Após a abertura do procedimento, o prazo para a conclusão é de 45 dias, podendo ter prorrogação. Segundo informações, o caso ocorreu no último dia 18 de junho. Conforme informado, a vítima foi sequestrada por dois homens no bairro Vila Sobrinho, aqui na capital, e levada para uma residência onde os crimes de agressão e estupro foram cometidos. Posteriormente, a mulher foi abandonada próximo ao cemitério Santo Amaro. Inicialmente, uma das linhas de investigação é que se trata de um crime de LGBTfobia, termo utilizado para violências cometidas contra a população LGBT+, ou seja, crimes de ódio motivados pela orientação sexual ou a identidade de gênero da vítima.